Galera, eu vou testar alguns segredos que tem aqui do Brookhaven e uns deles foram da nova atualização. Então galera, vamos começar a mostrar alguns segredos aqui para vocês, tá bom? Eu vou começar com o segredo normal e depois eu vou mostrar algo muito legal para vocês com nova atualização, tá? Que veio a atualização dos props aí para a gente. E olha, a gente precisa vir aqui ó, no aeroporto e entrar no avião e a gente vai apertar em parachute e vai colocar um carro. Ó, expliquei para a galera como funciona cara e agora simplesmente caí e coloquei um carro ó. Vamos ver, a galera já vai começar a cair e eu pedi para todo mundo colocar carro e... Nossa cara, os carros já estão caindo, o meu ali ó, já foi parar ali para longe, beleza. Cara, olha, olha, vai voar, vai voar tudo. Nossa cara, a galera colocou tanto carro junto que nenhum voou cara, porque está todo mundo encostando um no outro. Ó, ó, teve um ali que foi longe, parou lá do outro lado, vamos ver, vamos ver a situação aqui dos carros. Ah cara, teve uns aqui que não deu muito certo, entendeu? Ó, o meu aqui mesmo. Ah não, esse aqui não é o meu. Cadê o meu então cara, eu não sei. Oxi, esse daqui parou estacionado ou foi de propósito? Eu sei lá. Ó, teve um que caiu bem longe tá, caiu bem aqui. Teve outro também, deixa eu ver, onde que caiu o outro? Eu vi um, foi meio longinho também hein, eu quero ver esse. Ah cara, eu sei lá, a galera colocou carros muito rápido, menino, para ver. Não deu para ver direito cara. E cara, tem um noobzão aqui ó, olha só isso cara, ele é cheio de decoração de noob. Que coisa estranha. E oxi, o cara tá de paraquedas aqui, as soldas ficaram todas bugadas no carro. E a galera tá segurando placas ó, deixa o like e tal. Eu tinha uma menina com uma placa gigantesca, cadê ela? Eu quero achar essa menina. Até falaram aqui, se inscreva, mas cadê a menina cara? E oxi, essa pessoa aqui é a minha cópia, calma aí. Só que ela é um azul mais escuro, eu não sei explicar, mais vibrante. E ela tem um perfil mais bonitinho né, eu sou toda esquisita aqui ó, meu rosto todo feio. Mas isso é totalmente de propósito galera, para alegrar vocês aí né, porque essa cara aqui é muito engraçada. Mas enfim, vamos para o segredo que eu queria. Eu vou mostrar para vocês tá, que é o segredo da atualização. E ó, expliquei aqui para a galera cara, como é que a gente vai decorar esse apartamento. E quando a gente sobe aqui cara, essa game pass aqui, ela precisa ser paga, beleza? Então olha, aqui vai ter algumas coisas, vai ter dois andares e tal. Mas tipo assim, é uma game pass cara tá, é 150 Robux se eu não me engano, ou é 100 Robux. Eu não faço ideia, mas a gente vai pegar esse apartamento de graça e vamos decorá-lo. Olha, é só a gente colocar o cerco de dormir bem aqui ó, na porta tá, e a gente vai pular bem aqui. E a gente tem que tentar passar para o outro lado e a gente vai decorar todo esse apartamento. E a questão aqui é um segredo da atualização tá, porque meio que é um bug. A gente consegue passar e utilizar os props sabe, da nova atualização que chegou. Olha, finalmente conseguimos e cara, a galera já começou a colocar desorganizado. Ó galera, já conseguimos colocar uma TV aqui ó, já fizemos o primeiro passo tá. Agora colocaram uns fliperamas, umas pizzas bem aqui ó. Colocaram até instrumento e uma academia, tá ficando organizado hein. Aqui ó, dá para a gente colocar alguns puffs, entendeu? E dá para colocar umas luzinhas de decoração ó. Eu vou colocar uma roxa, uma branca e uma rosa bem aqui tá, para ficar bem bonitinha. A pessoa até colocou uma estrelinha bem ali. Ó galera, todo mundo conseguiu organizar direitinho, só que estão colocando coisas aqui que não tem nada a ver tá. E está estragando um pouco. Mas tudo bem né, tem algumas pessoas aqui que gostam de atrapalhar. Olha, mas essas luzes aqui ficaram bonitinhas cara, eu até que gostei ó. Tem gente colocando fumaça aqui, mas eu não vou ligar né gente. Tem algumas pessoas que infelizmente querem só atrapalhar o vídeo e querem atenção por isso. Mas enfim, não vou nem ligar. E galera, tem um bug que fica bem aqui ó, nessa parte do hotel. A gente vai precisar apenas de um saco de dormir e uma escada para fazer esse bug. Ele é um pouco difícil tá, porque você tem que colocar a escada meio alto. Mas ela não pode ser muito alta, porque você tem que conseguir escalar ela tá. Eu acho que se eu usar o hoverboard aqui, fica mais fácil para eu conseguir escalar. Vamos ver aqui se eu vou conseguir. E é, não está dando muito certo. Eu vou ter que colocar ela um pouquinho mais baixa. E prontinho, agora pode ser que dê certo galera. Agora eu preciso que alguém coloque uma escada aqui. Mas como ninguém vai colocar para mim, eu vou ter que colocar aqui ó. Calma, calma. Alguém tem que colocar isso aqui para mim cara, por favor. Ó, 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 ó. Boa, boa, boa. Pronto, pronto. Agora a gente tem que chegar nessa pontinha e colocar um saco de dormir. E aí a gente vai conseguir passar para esse lado. Olha só que legal cara. A gente está basicamente no telhado do hotel. E tem como a gente colocar props aqui né. Eu vou colocar aqui ó, os brinquedinhos aqui né. Umas luzes verdes né, amarelas, vermelhas, de todas as cores. Fica bem legal, dá até para você ficar tipo, jogando aqui na TV tá. Coloca aqui uma TV e joga no Playstation. Isso aqui seria bem legal. Ó, seria bem legal se a gente conseguisse pegar o controle né, do Playstation. Mas infelizmente não tem como. E galera, tem até um segredo tá, que fica bem aqui. Esse daqui, acho que vocês vão gostar para caramba tá bom. Porque ele é muito legal. A gente tem que vir aqui no mercado tá bom. E a gente tem que vir aqui ó, nessa parte onde está escrito code tá. Que é o freezer né, a geladeira aqui né. O congelador, melhor dizendo. E olha só cara, o que vai ter aqui é simplesmente um espaço totalmente diferente tá. Muita gente não conhecia isso aqui. Mas vale ressaltar né, que existe esse lugar. Inclusive tem outro lugar secreto que eu preciso mostrar para vocês. E galera, vou mostrar para vocês um segredo muito interessante aqui. Que tem numa casa do Brookhaven tá bom. Essa casa é a única casa que não tem cofre, se eu não me engano tá. Que é a casa amarela tá, a casa acadêmica escolar. E gente, é só a gente entrar aqui dentro, beleza. E a gente tem que descer essas escadas. E quando a gente faz isso cara, aqui vai ter uma biblioteca que parece ser totalmente normal. Mas aqui ó, tem um botão secreto. E quando a gente aperta nele, olha só, vai abrir uma parte secreta na biblioteca ó. Vou abrir aqui para o pessoal passar. E olha só, aqui embaixo vai ter várias cadeiras. A gente vai precisar pegar o nosso notebook né, o nosso laptop. E começar a seitar aqui em todas as cadeiras, beleza. E depois que a gente faz isso, o notebook fica verde. Depois disso, a gente tem que procurar por um botão branco luminoso tá, que é esse aqui. E quando a gente aperta nele, a gente só precisa vir até aqui ó, e pronto. Vai ter um lugar secreto com um notebook bem aqui. E a gente tem que apertar bem aqui. Aí ele vai fazer um barulho bem esquisito. Após isso, é só vir até o posto tá. E olha galera, depois que a gente faz tudo isso, a gente só precisa vir aqui ó. Nesse mercadinho do lado do posto. Ó, enfim galera, a gente tem que vir aqui nesse morrinho. E a gente vai seguir reto e vai apagar a luz do Iteopto tá. Não é pra ligar novamente tá. Então eu vou ficar aqui de olho no pessoal. E a gente tem que apertar nesse quadro azul. E aqui cara, a gente vai ter que chegar aqui perto e ditar a senha Marcos Brookhaven. E olha só, aqui vai aparecer cara. Simplesmente uma sala tá, quando tem as cadeiras de cabeça pra baixo. Olha só cara, é uma sala de cabeça pra baixo. Que coisa estranha tá, é muito esquisito isso. Mas ao mesmo tempo, é muito legal cara. Porque eu descobri isso aqui ó, porque uma pessoa me contou já. Isso aqui é realmente bem legal tá, é bem divertidozinho. Agora galera, vou mostrar pra vocês um dos maiores segredos do todo Brookhaven galera. Primeiro, a gente precisa vir no hospital tá. Mas é um lugar aqui que é secreto. Hoje em dia ele nem é mais secreto tá. Porque cara, é um dos lugares mais simples de se encontrar no Brookhaven cara. Todo mundo sabe desse lugar. Mas se você não sabe cara, me diz aí nos comentários. E se você sabe, comenta aí pra mim também tá bom. Que eu tô curioso pra saber se você já sabia desse lugar. E ele fica bem aqui ó cara, pra gente acessar ele, a gente precisa subir nessa partezinha amarela. E aqui tem um vidro quebrado. E quando a gente vem aqui, a gente vai precisar apenas apertar nesse papelzinho aqui. Ele vai pegar fogo, beleza? E aí depois disso cara, tem até essa cadeira aqui. Eu não sei se a gente precisa sentar nela tá, mas eu vou sentar mesmo assim. Mas enfim cara, eu acho que não precisa não. Mas beleza, a gente só precisa vir aqui agora na parte de dentro do hospital tá. Essa parte aqui é a principal, todos conhecem. E vai ter uma sala de raio-x. A gente só precisa vir até a direita aqui tá. E a gente vai entrar nessa sala de raio-x. Onde vai ter aqui ó, basicamente um esqueleto humano demonstrando aqui as partes onde foram quebradas né. Pra simular ali pra pessoa. Mas aqui atrás, tem simplesmente um lugar secreto que talvez vocês não conheciam. E quando a gente vê aqui, tem uma parede invisível que nos leva para um corredor. E vai ter dois papéis aqui. A gente precisa apertar neles e ele vai fazer um barulho muito esquisito. Agora, é só a gente sair daqui e a gente precisa ir em direção ao celeiro, beleza pessoal? E que isso cara, a galera tá falando aqui que eu vou chegar a não sei quantos trilhões de inscritos. Que isso cara, a galera é muito gente boa. Será que eu consigo chegar galera? Me ajuda e se inscreve. Eu acho que 20 bilhões é bem difícil hein. Nenhum canal chegou a essa marca. Mas enfim, a gente precisa vir até o celeiro. E a gente vai subir aqui em cima, onde vai ter esse botão. A gente precisa apertar nele e olha só, vai fazer um barulho. E agora cara, a gente vai ativar os cristais do Brookhaven. Estamos prestes a ativar. Mas calma, porque não é apenas o segredo do cristal. Tem algo a mais tá? Porque já tem gente que conhece o segredo do cristal. Mas tem algumas coisas que apenas eu consegui descobrir. Por isso, aguarda que eu vou mostrar para vocês. E eita, passei do lugar que era para estar. Era para a gente estar ali no hospital. Enfim, a gente precisa chegar bem aqui. E olha, a gente tem que subir no teto do hospital tá? Sobe aqui por essa cordinha amarelada aqui, tá bom galera? E depois que a gente sobe por aqui, ó, vou mostrar para vocês. É só ter um pouquinho de equilíbrio. E aqui, ó, a gente tem que seguir em direção à delegacia. Só que você não vai parar lá. Você vai vir bem aqui e... Ops, eu acho que eu fui para o lugar errado. Cara, eu simplesmente falei o lugar errado. Enfim, a gente tem que vir aqui, ó. E mais ou menos aqui, ó, vai ter um botãozinho para a gente apertar. Quando a gente aperta nele aqui, ó. Prontinho. Opa, foi, foi. Ele vai ficar luminoso. E agora a gente liberou o poder dos sete cristais. E aí, ó, já dá para a gente voltar aqui, tá? Estamos voltando aqui novamente. E pronto, cheguei, cheguei. Agora sim, cara. A gente tem que vir aqui no teto do hospital. E vamos repetir aquilo lá que eu falei, galera. Que eu falei na ordem errada. É, só vir aqui, ó, na direção da delegacia. E aqui vai ter um botãozinho, ó. Um cristal. A gente tem que pegar ele. E vai aparecer ali em cima. Primeira energia capturada. E isso é muito bom. Porque a gente pegou o nosso primeiro cristal. E olha, galera. Depois do hospital, a gente tem que vir aqui, ó, até a igreja. E... Eita, nossa senhora. Passei do lugar. Calma, calma. A gente tem que ir. Chegar lá. Com o estilo, cara. Porque a gente precisa desse cristal. E a gente tem que chegar com o estilo, né? A gente não pode chegar de uma maneira comum, né? Vamos chegar de uma maneira totalmente diferente. Vamos lá. Tô correndo. E, nossa senhora. Tô voando aqui. E, ó, ó, ó. Ainda vou parar. Ó, parei certinho, galera. Enfim. A gente vai vir aqui na igreja. E você vai pensar. Uai, não tem cristal. Será que é isso? Não, não é. Porque ele fica atrás dessa plantinha. E agora a gente pegou a nossa segunda energia. Só que tem gente bloqueando. Agora forrei. Agora, galera, a gente pode pegar os próximos cristais que estão perto da gente. E o terceiro cristal, como eu disse, ele já vai estar aqui, ó, do lado da igreja, cara. É só a gente sair daqui, tá bom? E agora vamos em direção à casinha, tá? Não é pro celeiro, tá? Tem gente que acaba confundindo. Até eu, às vezes, confundo, tá? Então a gente tem que vir aqui, ó. E olha só o cristal bem aqui, ó, do lado da porta. E, cara, tem sempre alguém bloqueando aqui a passagem. Mas tá bom. Agora sim, pegamos o terceiro cristal. E aí, galera, depois de coletar o terceiro, né, que é nessa casinha aqui, cara, a gente não precisa nem sair de perto da casa, tá? Basta a gente vir aqui, ó, até essa rampa, beleza. E olha só o que vai ter aqui. Vai ter a placa de um bairro. Debaixo dela, cara, vai ter esse buraquinho. E nele vai ter o quê? O cristal que a gente precisa. E esse é o quarto cristal. A gente acabou de conseguir ele. E, nossa senhora, meu caminhão começou a cair aqui. Agora, galera, estamos chegando no dos últimos cristais. E ele fica aqui para o celeiro, tá? A gente tem que chegar. Vamos vir bem aqui, tá bom? Nessa partezinha aqui onde fica todos os cavalos, sabe? E olha só, aqui vai estar ele, tá? Pegamos o cristal já. E agora, cara, é só a gente voltar aqui para o caminhão e vamos embora. Levando toda essa galera, esses inscritos que são super legais. Inclusive, se você quer participar, me segue no Instagram, arroba Meloblox. E no Roblox, que é arroba Meloblox também. E agora, pessoal, depois disso, ele fica bem aqui perto. Ele fica no chamado North State. Só que você não precisa da Game Pass, tá? Da casa. Basta você vir aqui nesse terreno e aqui vai ter o cristal. Basta a gente pegar ele aqui. E esse é o sexto cristal. Agora, vamos para o último. Mas antes de eu te mostrar, eu duvido você se inscrever no canal com o dedo mendinho. E se conseguir, deixa o like aí para mim, vai. E olha, vamos para o celeiro. E olha, a gente que é radical, ó. Nossa senhora, cara. Cheguei muito rápido. Cara, isso aqui é muito louco. E agora, cara, todo mundo precisa pegar esse cristal. E, ó, depois que a gente pega esse cristal, ele some. E olha só onde a gente veio parar. Olha só isso, galera. Eu estou com um fogo aqui na mão. Estou com um foguinho, não sei explicar. E olha só a galera bem ali. Eu simplesmente fui teleportada para esse arco aqui do Brookhaven, tá? Olha só isso. Enfim, galera. Agora a gente já está no final do segredo, tá bom, pessoal? E para a gente completar ele, a gente precisa primeiro vir aqui na prefeitura, tá? E essa é uma das últimas etapas, tá bom? Estamos chegando no final. Tem que vir aqui, ó, onde a gente controla a energia e a água da cidade e ligar esses dois botões. Agora, pessoal, todo mundo precisa me seguir e vir até a escola. Ó, galera, a gente precisa apenas vir aqui da escola, tá? Depois disso. E vamos vir em direção ao teatro. É só chegar aqui na esquerda, tá? E vai ter aqui, né, o nosso querido auditório. E agora é só vir na parte de trás. Vai ter essa escada aqui para a gente subir no teto da escola. E olha, cara, vai ter um lugar aqui, ó, que vai abrir para a gente. E a gente tem que colocar alguns números. Aí você se pergunta, onde ficam esses números? E tem como você descobrir. Porque aqui tem simplesmente uma folha, tá? Um papel. Ele fala, nós já aprendemos na escola que nós crescemos e os números nos ensinam aonde ir. E isso fala, cara, que a gente precisa, tá? Encontrar os números. E os números, eles ficam espalhados aqui, ó, pela escola. Então a gente precisa encontrar eles. E olha, uma pessoa aqui, ó, já até encontrou, ó, tá? Atrás dessa planta. E o número é 59665, beleza? Ou seja, 59665, tá? É porque às vezes eu chamo 6 de meia, tá? Então é bem comum. Agora é só no sexto eu chegar aqui e colocar o código. E eu preciso da ajuda de todo mundo, vai. Todo mundo vai me ajudando a colocar o código bem aqui, ó. Pronto. 59 aqui. E pronto. Acho que é isso. Tá faltando só o último aqui, que é 5, tá? Então vamos colocar 5 aqui. E agora vamos apertar nesse botão em 3, 2, 1 e já. Apertamos. E olha só isso, cara. Apareceu um super fogo bem aqui. Apareceu até mesmo um portal. E tinha gente que sabia dos cristais, mas não sabia desse portalzinho que tinha. E até falaram, não gostei. Amei. Cara, eu já quase tomei um susto aqui. Até falaram, oh my god. Asmei. E falando em portal, tem um segredo que é até mais legal que esse aqui. E para fazer ele, cara, a gente precisa ir no hospital e apertar naquele papelzinho que vai fazer fogo, tá? Só que como a gente já fez isso anteriormente nesse vídeo, a gente não vai precisar fazer novamente. A gente só vai precisar vir direto para a biblioteca e subir nessa estante aqui. E vamos pegar esse livro. E com esse livro, dá para fazer vários segredos. Mas eu vou fazer o super segredo do portal. E tem gente que nem sabe desse portal. E quem sabe, eu também vou mostrar algo muito diferente, cara. Que quase ninguém sabe também. A gente precisa vir aqui e vamos pegar um apartamento. Aí você vai pensar, ah, o apartamento vai estar novo. Vai estar bem arrumado, né? Super bonito, mas quando a gente pega ele, você pode ver que ele é tudo abandonado, todo esquisito. Enfim, a gente precisa pegar esse livro preto que está aqui no chão. E vamos apertar esse quadro aqui. E agora vai fazer um barulho. E agora é só vir aqui atrás dessa cabeceira aqui da cama, tá? Nessa estantezinha que eu não sei explicar. E apertar no botão que está aqui atrás. Vai fazer outro barulho. E agora, cara, é importante todo mundo me seguir. Porque se eles me perderem, provavelmente não vão encontrar mais. Por isso que eu vou meio devagar aqui, tá? Para todo mundo poder me seguir. E agora, cara, a gente já pode largar esses livros e vamos pegar o martelo. Porque a gente vai precisar dele para fazer esse segredo. Vamos vir em direção ao posto, ok? E olha, depois que a gente vem no posto, aqui vocês sabem que tem o local da agência, né? Secreta que eu já mostrei esse vídeo. E agora eu vou pegar o hoverboard, né? Que ele tem uma lanterninha, tá? Então é muito interessante a gente utilizar essa lanterna, tá? Até vou pegar a lanterna padrão aqui do Brookhaven. E olha, tem gente indo para o lugar errado, cara. Eles estão todos indo para o lugar errado. Pelo menos alguém aqui acertou, tá? Algumas pessoas acertaram. E olha, a gente precisa começar a quebrar essas caixas, entendeu? E quanto mais a gente vai quebrando ela, mais elas vão sumindo. Inclusive está escrito Top Secret. O que significa que é o segredo mais legal. O segredo top. E olha, só falta quebrar mais duas. E agora a última. 3, 2, 1 e... Quebramos! Nossa Senhora! Apareceu tipo um fogo. Mas calma, esse não é o portal. Tem gente que está pensando que esse é o novo portal. Mas calma, ainda tem mais coisa. E agora, galera, a gente só precisa vir nesse morro aqui, tá? Que é do lado do posto aqui, tá? Meio que do lado desse viaduto, tá? E a gente chega aqui e vai ter um buraco. E nele vai ter o super portal. Onde vai ter um botão para a gente apertar. E quando a gente entra no portal... Uou! Nada acontece, galera. Exatamente. Quando a gente pisa aqui nessa parte amarela... Acontece meio que uma iluminação escura bem esquisita e faz um barulho. Mas enfim, cara. Ninguém desvendou esse segredo desse portal. Então, é isso!